E uma notícia muito triste para os aposentados, pensionistas do INSS, BPC Luas e servidores federais. Então, no vídeo de hoje, infelizmente, ninguém vai escapar dessa notícia bombástica que querem acabar com o seu salário, querem acabar com o seu pagamento. E essa notícia, realmente, muitas pessoas nem têm esse conhecimento e eu quero explicar e convidar você a assistir esse vídeo até o final para você entender as consequências do que vem por aí no seu pagamento, no seu salário. Afinal, é o seu bolso que está em jogo. Se o seu bolso é importante, vale a pena você acompanhar esse vídeo até o final e eu vou dar todos os detalhes e esse vídeo começa agora. Detalhes importantes que eu quero revelar nesse vídeo sobre acabar com o pagamento. Como isso é uma notícia muito séria, eu quero pedir muita sua atenção aqui para você entender de uma vez por todas e como você vai poder escapar de tudo isso. Um verdadeiro remédio para quem assistiu esse vídeo até o final. Vai saber os detalhes do que é que está acontecendo agora no Congresso Nacional que vai afetar o seu pagamento, o seu bolso ou o seu salário nesse vídeo de hoje. Fazer um convite especial para todo o Brasil aqui na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Se você que está aí do outro lado gosta de boas informações para ficar muito bem informado ou muito bem informada e, claro, não perder dinheiro por falta de informação, esse é o lugar certo para você. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e eu aqui nesse canal, além de trazer essas notícias para você, notícias diretas do Congresso Nacional e as notícias oficiais do INSS, estamos na luta por mais benefícios para todas as classes. Então, se tudo isso é importante, não perde mais tempo e nem dinheiro, se inscreve nesse canal apertando o botão do inscrever-se e ativando o sininho de notificações, marca todas para você não perder nada do nosso conteúdo. Eu quero começar falando aqui sobre vários. Como eu falei, quem vai se afetar no vídeo de hoje? Vai ser o aposentado, o pensionista, os beneficiários do BPC Luas é uma classe, uma categoria de beneficiários do INSS para idosos acima de 65 anos ou que têm deficiência física. E agora também vai ser afetado os servidores federais, afinal, eles também ainda nem foram ajudados e podem ser prejudicados, é o que eu vou trazer no vídeo de hoje. Na primeira instância desse vídeo, eu quero falar sobre a margem social, que é o aposentado, é o pensionista, é os servidores e os militares que vão ter acesso a isso. Esse projeto é a liberação de 20 mil reais para todas essas classes com uma taxa de juros de 0,2 a 0,4. Mas todo mundo está perguntando, João, isso foi aprovado, eu posso pegar esse dinheiro? E eu trouxe essa novidade num outro vídeo aqui para vocês, mas eu estou fazendo assim. Agora, para você ficar muito claro quanto a esse projeto de lei, que é do Pompeu de Matos, sobre a margem social, ela não está liberada porque ela aprovou a REC em uma das comissões. Só que já tem muita gente interessada, até eu estou interessado em pegar 20 mil reais com 0,2 a 0,5. Por isso que eu criei um cadastro da live premiada da João Financeira, que se você tem interesse na margem social, escreve aqui quem tem interesse. Vai ser o primeiro ou a primeira a ser avisada, porque não vai ter dinheiro para todo mundo. Você vai participar de prêmios aqui ao vivo no canal e o sorteio vai ser amanhã ao vivo da live premiada. Então, clica depois no link ali da live premiada, faz o teu cadastro para você ser avisado da margem social e receber os prêmios. Mas eu ainda nem cheguei na notícia triste, na notícia aí que vai realmente afetar o salário, os pagamentos das pessoas e o que é que vai acontecer agora. Quero falar também sobre a medida provisória número 1106. O que é que vai acontecer agora, o que é que está acontecendo com o cartão de crédito? E muita gente tem o cartão de crédito, e muita gente tem um problema também nele. E tem uma coisa boa que pode se tornar uma coisa muito ruim também no meio desse vídeo. Você precisa entender, então presta muita atenção. Afinal, o cartão de crédito é chamado de RMC e muitas pessoas estão pagando e isso não termina nunca. Você também tem esse problema? Escreve aqui no comentário, eu tenho. Vamos ver quantas pessoas vão dizer que tem esse problema do cartão. Só que o que está acontecendo agora é que tem já uma emenda protocolada dentro da medida provisória número 1106, que dá fim ao cartão de crédito. Ou seja, a pessoa quando se aposentar, ou quando é BPC Luas, ou quando é qualquer tipo de benefício da Previdência que tem direito ao RMC, que é 5% do cartão de crédito, que muitas pessoas que estão comentando aqui, eu já estou acompanhando os comentários que tem esse problema, elas fazem um empréstimo a uma financeira que não explica bem sobre o crédito consignado e não terminam de pagar nunca. Vira uma grande bola da NF. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção para isso. Tem uma emenda lá dentro protocolada, e dentro dessa emenda diz assim, que vai se tornar opcional o cartão de crédito. Inclusive nessa medida provisória já era para isso ter acontecido. Só que eu já avisei, quem está acompanhando aqui no canal, sabe que eu já dou algumas previsões. Não é que eu tenho uma bola de cristal, mas como eu faço parte do sistema financeiro há mais de 19 anos, eu tenho muito conhecimento para falar a verdade para você e coragem, porque aqui eu dou-lhe pau mesmo. O que está acontecendo agora? Os bancos não quiseram acatar a medida provisória de ser opcional, claro, porque eles ganham muito dinheiro no cartão de crédito. E você sabe que isso é verdade. Só que tem pessoas, tem poucas pessoas aqui no YouTube, que tem coragem de dizer isso. Que o banco é um verdadeiro sem vergonha, safado que quer tirar o dinheiro dos aposentados, porque o cartão de crédito da maneira que está, não está terminando nunca. Ele termina em 84 vezes, só que você vai renovando e fica naquela bola de neve. E essa emenda, se ela for aprovada, significa o fim do cartão de crédito. Essa é uma notícia boa, pelo menos no vídeo de hoje. Eu nem cheguei ainda na parte ruim, que eu quero passar para vocês, se você ficar sabendo. E como é bom, gente, você que está aí do outro lado, ficar sabendo do que vem por aí, para você estar preparado. E quando a gente está preparado, você bem sabe, quando você vai na guerra, você tem as armas certas, para combater as grandes batalhas, você vence. E é o que eu quero para você e para a sua família. E nessa batalha, agora, o que está acontecendo agora, que vai afetar o aposentado, que vai afetar o BPC Loas, que vai afetar os servidores federais. E primeiro, eu quero falar dos servidores federais, que eles querem a margem dos 5% também, eles não tiveram acesso. Para você que está aí, coloca o tipo do seu benefício. Você que está assistindo, você é aposentado, você é pensionista, ou você é servidor federal, ou se você é esse BPC Loas, que eu vou dar o meu recado aqui hoje, se prepara, porque o bicho vai pegar, a cobra vai fumar aqui hoje mesmo. O que é que está acontecendo? Os servidores federais querem essa margem, porém, nós temos uma data limite para isso acontecer, e isso não está acontecendo. Não tem movimentações dos servidores? Escreve aqui no comentário, eu quero fazer um movimento também, para os servidores federais. Eu sou o servidor, e estou junto nessa luta, eu quero ver quantas pessoas vão estar assistindo esse vídeo, e compartilhar, porque se não lutar agora, vai ter fim de acesso à margem, para os servidores que nem ainda tiveram acesso, então não vão ter essa chance. Eu vou trazer a data final, então acompanha esse vídeo, e eu vou entrar agora no que vai afetar o pagamento, porque é que querem acabar com o seu salário, minha gente, olha o que eu estou falando aqui, como que querem acabar com o seu salário, pois o cartão de crédito, não quiseram dar essa questão opcional, e aí tem essa emenda, tem essa oportunidade, só que muitas pessoas não sabem, que uma medida provisória, ela tem a validade, de 60 dias, e mais 60 dias, e esse prazo, meu amigo, ele está chegando ao fim, minha amiga, e aí o que vai acontecer então, finalizando o prazo, que eu vou trazer essa data agora, como que vai querer acabar com o seu salário, que maneira é essa de acabar? Pois saiu, o décimo terceiro salário, que muitas pessoas tiveram que fazer antecipado, porque demorou muito para antecipar, já é uma perda salarial para você, está recebendo, tem pessoas recebendo agora, pessoas felizes que não fizeram antecipação, já estão recebendo o décimo terceiro, agora os que fizeram adiantado, já se lascaram também, outra coisa para acabar com o salário de vocês, quando saiu a margem dos consignados, que eu vou falar da suspensão também, saiu a margem, todo mundo pegou o dinheiro, e quando você pega o dinheiro, quando você pega o empréstimo consignado, e principalmente às vezes, quando não tem uma preparação, uma inteligência financeira, você tem problemas, e por isso que eu quero preparar você, a gente tem um curso aqui também, que é para aposentado, pensionista, muitas pessoas estão fazendo, que prepara isso, para sair das dívidas e ganhar mais dinheiro, eu vou deixar depois o link aqui também, além da live premiada, eu vou colocar esse link, para as pessoas terem acesso, a essa inteligência financeira, que está mudando a vida de muitas pessoas, e o final de tudo isso, a conclusão da notícia triste, é que no dia 17 de julho, anota essa data aí gente, você que é aposentado, pensionista, BPC Loas, servidor, 17 de julho, se esse vídeo, não for compartilhado, por mais pessoas, e não ser visto para o Brasil inteiro, para nós se unir, em um movimento único, para votar essa medida provisória, de uma vez por todas, e não acabar, e acabar como? Você não vai mais conseguir, empréstimo consignado, não vai ter suspensão, dos consignados, não vai ter margem, para os servidores, não vai ter mais empréstimo, para o BPC Loas, vai acabar com a vida financeira das pessoas, então, eu convoco você, que está assistindo esse vídeo, a compartilhar o máximo que você puder, no seu WhatsApp, no seu Facebook, eu vou estar junto com você, mais uma vez, nós já tivemos aqui, juntos, muitas vitórias, eu preciso que você me ajude aqui, a lutar por mais pessoas, se você gosta, que eu luto por você, deixa o like, escreve no comentário aqui, juntos de coração, eu quero contar, um por um, quantos comentários, eu vou escrever assim, juntos de coração, estou junto nessa luta, porque você faz parte disso, e pode se sentir amado, porque eu gosto muito de você, e eu protejo você, e a sua família, não estou aqui, para emprestar dinheiro, para as pessoas, eu estou lutando aqui, para você nunca mais, precisar de dinheiro emprestado, por necessidades básicas, porque o Brasil, já deveria estar acontecendo isso, eu conto com o seu compartilhamento, com o seu like, o comentário, está muito bonito de ver, o juntos de coração, você pode continuar assistindo, mais vídeos aqui do canal, que vai aparecer aqui em cima, porque sempre vale a pena, estar atualizado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho